É o atual primeiro vice-presidente da Câmara. Eu vou ligar hoje pro meu amigo vereador Kiki Bispo, viu, vereador? Eu critico os amigos também. É, você não disse que vai aí, que come feijoada aí, que bate o baba aí, que é amigo de todo mundo em Castelo Branco? E cadê? Cadê? Castelo Branco, é seu bairro. É sua essência, Castelo Branco. E tá nesse sofrimento, nessa sofrência que a gente tá vendo aí, é inaceitável, né? Cadê o pessoal da manutenção? Cadê o pessoal da área de esportes da Prefeitura de Salvador? Esse pessoal também abandonou o campo de futebol aí de Castelo Branco. Isso não é campo que tem condição, isso aí, a qualquer momento uma pessoa sofre um corte aí, um abraço, pode até morrer. Pode até morrer. Ó, uma rapidinha aqui do Balanço Geral. Petrobras vende refinaria de Passadena, lembra? Daquela polêmica? Comprou por mais de um bilhão de dólares, vendeu agora pela metade do preço. E a gente paga essa conta. Por isso que a nossa gasolina é tão cara, o óleo diesel, o etanol, o gás de cozinha, porque a gente paga essa conta. Cadê o trânsito? Cadê o trânsito na capital baiana? Pronto, tá aí, né? O trânsito ainda começando a acordar em alguns trechos da nossa região metropolitana. E Lauro de Freitas, né? Lauro de Freitas, um abraço aí, meu povo de Lauro de Freitas. E agora Salvador aí, a nossa gloriosa Avenida Garibaldi em Salvador, tá? Vem agora o Bahia Noir com Jéssica Esmetac. Meu filho Adelson, um beijo. Maria Eduarda, mamãe, um beijão, meu amor. Jéssica Esmetac, com você, bom dia. Já cheguei, bom dia, Adelson. Chegando, jovem. Vambora, vamos junto. No mesmo ritmo de informação, começar o dia com informação e de credibilidade é fundamental pra você. Hoje é quinta-feira, dia 31 de janeiro. O mês de janeiro se arrastou, né? Mas acabou, finalmente. Ó, e um dos destaques do Bahia Noir de hoje é o roubo dos fios de cobre pela nossa cidade. Esse crime aí já rendeu um prejuízo de mais de 900 mil reais só no ano passado. E claro que esse dinheiro acaba sendo repassado pra população. É a população que acaba pagando a conta desses atos de vandalismo e de crime por toda a nossa cidade. Já, já a gente aprofunda nesse assunto no Bahia Noir. São 7 horas e 20 minutos. Vamos dar bom dia pras nossas equipes que já estão apostos na região metropolitana e também na capital pra trazer os destaques do dia pra você. Temos Henrique Oliveira que vai falar sobre a biometria em Lauro de Freitas, que tá a maior confusão. Tiziane Bicelli também tem uma doença misteriosa aí que tá sendo transmitida pelos gatos. Mayara Magalhães, temos também Fagner Coelho. Vamos logo aqui com Henrique Oliveira pra região metropolitana. Henrique, conta aí pra gente. Mais um dia de fila, as pessoas dormindo, passando a noite no relento pra conseguir fazer esse recadastramento biométrico, né? Bom dia. Exatamente, Smetak. Bom dia pra você. Bom dia também pra você de casa que nos acompanha. O perigo da madrugada, o frio e também a chuva que caiu neste dia de hoje. Muita gente aqui tá tudo molhado aqui. E...